Fala galera, bom dia, hoje uma pescaria aí diferente aí, hoje vamos atrás de uns cunaré, traíras, tentar pegar uns jacundá, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Charles Martins, hoje estou na companhia do Gustavo, olha o Gustavo aí galera, dá um salve aí Gustavo. Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, mais uma pescaria aí, um amigão aí, charlão aí. É isso aí, estamos esperando o Charles, aí galera, parceiraça aí ó, é o charlão hoje, mais uma aventura, vamos que vamos hein? Galera, eu esqueci o pacote de carvão lá em casa. Vai dar ruim. Mano, ainda estou te pergunto. Deixei do lado da mochila, peguei a mochila, joguei nas costas, agora com o carvão lá, eu não lembrei, mano. É galera. Ei, lá nós arrumamos lá que tem. Vai te ver lá em Juquitiba, vamos lá. Partiu, estou lá. Esqueci o carvão. Por que alguém esqueceu o carvão aí? Quem se for? Cadê? Carvão. fechou o pé a roupa mesmo a garota tô achando que ele nem encontrou o pé a roupa galera, vai prosseguir o negócio dele? vou pra ele isso aí galera, parada aí em Jukitiba ladarinha aqui ó, cafezinho top, beijo top isso aí e aí rapaziada, acabamos de chegar aqui no refúgio do alemão tá aí o menino aí do carvão aí, gente boa acabou esquecendo o carvão aí velho, sabe o que a gente vai fazer pra essa carne? tá ali o Gustavo o fenômeno do Gustavo ali ó isso aí, manda um grande abraço aí pro Xande aí né? mais um abraço pra alguém aí galera Nelsão aí meu compadre, aquele abraço pessoal todo do grupo aí Sr. Oliveira, Carlão tamo todos juntos é isso aí galera, então acompanha aí nossa aventura aí e já já tentar pegar um peixinho aí pra estar mostrando pra vocês beleza? galera dá uma olhada no tamanho da bocuda que saiu uma pena, não estava filmando aí galera mas olha só infelizmente não estava filmando aí ó olha o tamanho dessa óplias malabarica acabamos de chegar tá? pescaria já iniciou aí com essa bela bela traia esse bela exemplar galera olha isso que show subiu bonito pra bater pra bater na na ziguezarinha do Nelson Nakamura olha que bonita isso garoto que coloração bonita dela olha a xalão, olha a xalão, passeia por ela xalão e foi embora galera galera puta porra pescaria aqui ó com os dois parcas puta porra caramba tá ruim demais aqui ó Gustavão ali Carlão parca show irmão é isso aí vamos que vamos hoje promete hein vamos lá então aqui é bom por isso entendeu porque aqui dá pra você ver os peixes vindo atrás olha lá tô falando ó não tô com a vara com ação rápida caramba assuntou pegou 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 caraca pegou olha aí ó rapaz vai e lança lá pegou o maior cara eles tão aí ó pô pra que que eu tô indo cara pra lá eles tão aí ó eles tão aí vou pra cá ó eles bateu um depois foi e bateu o outro nessa ninhada aí ó é batata meu amigo pegou pegou aí garotinho pega ele show de bola galera pera aí que a gente vai fazer a soltura dele calma dublê de trick aí galera ó e com a arezinha ó vamos pegar aqui pera aí pera aí pera aí pera aí pela da bu fala galera que dublezinho top ó he he show de bola pera aí que a gente vai fazer a soltura dele Dublezinho de tric Estucunarezinho Aqui Show de bola Beleza? Vamos fazer soltura E aí galera É hora do rango Dá só uma olhadinha Figadozinho Carninha Uma linguicinha ali E aí Parceiraça Agora é a hora do rango Do descanso E depois? Para mais tarde bater mais Aí é a hora do bicho É isso aí galera Vamos Saiu uma trairinha Infelizmente não estava filmando Saiu um dublê De tric De tucunaré E agora a tarde A gente vai Batalhar Para Para pegar mais alguns peixinhos Para mostrar para vocês Tá bom? Beleza? Vamos lá E aí meu parque Vai tomar uma boa Que não é boa É galera Olha só Você tem que levantar ele lá Segura 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 Calma Calma Segura E aí galera Deixa eu descer aqui Olha o parque Oh fila da puta Calma aí Calma aí Calma aí galera Tá Tá Tem um delo aí Olha galera Mais um Olha que lindo Vamos lá Vamos soltar ele Olha Bora Está bem pego Tá na mão galera Olha Essa Olha que traguinha linda Essa é para o meu Aqui Aqui Matou o trabalho da isca Vai puxando A opes malabari Caraíra Esse xande é uma fenômeno Olha já soltou Já soltou Que linda Calma 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 Tá solta Viu Já foi Fala galera Mais um dublezinho Aí ó Aí ó Zigzarinha Hoje dando Um show Meu amigo Olha só Agora vamos fazer a soltura Beleza Só um momento aí galera Aqui Galera Mais um dublezinho Aí ó Põe aqui a soltura Vamos lá Tá dando café Vai lá Chão de bola Fazer a soltura galera Aí ó Vai para a vida Vai para a vida Chão Bola Ah que pancada Velho Que pancada Olha lá Salve galera Ligada no canal Aí Mais um triquezinho Aí Show de bola Pescaria hoje Infelizmente Nós andamos muito E Aconteceu que acabou A A bateria Da 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 GoPro Nossa Já não Foi na guelva Foi Tirou Ae galera Cuidado Vamos lá Vamos Vamos lavar ele Eu soltar ele Já rapidão Cadê Mostra ele aqui Galera Mais uma vez Um triquezinho Olha que coisa linda Rapaz Desse tucuna Vamos soltar ele Vamos soltar Vai crescer muito ainda Isso aí Foi para a vida Foi Aí galera Mais um dublê Infelizmente acabou As baterias Das GoPro Então está aí Esse é Qual que é Esse é o É o amarelo O amarelo Que lindo ele Beleza Vamos fazer a soltura Vai para a soltura Vamos lá Joga o celular Dá para soltar Gustavo Com roupa Pode soltar Vai Vamos atrás de mais Moleque É nóis